Os carros globais estão com tudo, né? E o Brasil mergulhou de cabeça nessa. Agora a gente projeta, fabrica e exporta veículos para os quatro cantos do planeta. Não só isso, esses projetos desenvolvidos por engenheiros brasileiros também estão dando cria no exterior. O nosso Chevrolet Trailblazer, que já era vendido em diversos mercados, acaba de dar origem ao Isuzu MUX. A marca é uma subsidiária asiática da General Motors e o modelo já confirmado fará sua primeira aparição para o público no Salão de Tóquio. Parece que o Brasil está deixando de lado mesmo a sina de terceiro mundo.